No vídeo de hoje eu vou enfrentar o Goku Black e desbloquear uma técnica totalmente proibida Sim rapaziada, um poder proibido pra lutar contra o Goku Black E sejam todos bem-vindos ao Dragon Block C Opa meus louquinhos e louquinhas, sejam todos bem-vindos ao Dragon Block C Super Atualmente eu já tô muito poderoso e cheguei no estágio de Super Saiyajin Blue E eu tenho 458 mil de Battle Power Mas o meu corpo também aguenta o Super Saiyajin Blue com o Kaioken aumentado 20 vezes Que me deixa muito mais forte do que o normal Com 719 mil de Battle Power Atualmente eu já tô muito poderoso, mas eu também quero liberar uma técnica secreta Uma técnica totalmente proibida E pra eu conseguir esse poder proibido eu preciso lutar contra o Goku Black É, isso daqui vai ser bem difícil e complicado Então hoje eu tenho alguns objetivos Que o primeiro deles é você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Que desse jeito vocês vão estar me deixando mais forte e aumentando o meu Ki E o segundo é lutar contra o Goku Black pra poder usar o poder proibido E eu já tô aqui na saga do Monaca Então eu tô próximo do Goku Black Ah, meu TP também tinha bugado e eu tirei todo meu TP E agora eu só tô com 2 mil de TP Até porque ia ficar muito sem graça se eu tivesse 1 bilhão de TP Então bora pra minha próxima missão que é lutar contra o Monaca Que na verdade o Monaca é o Bills Então vai ser muito difícil Como eu sei que o Monaca é o Bills É bom me transformar no Super Saiyajin God Bom, vamos lá Monaca, apareça Meu Deus, ele é forte Nossa, ele é muito... Meu Deus, ele é muito forte Ai, abri meu ímã Meu Deus, socorro Nossa, olha o tanto de vida que o Cafajeste Meu Deus Calma, ele tá... Nossa Senhora, ele tá pelando aqui, rapaziada Beleza Mano, eu vou ter que comer uma semente Agora arrebenta Comi a semente e arrebenta Nossa, o Bills tá doido, mano Nossa, consegui derrotar Rapaziada, eu achei que o Bills não ia vir com força total, não Ele me arrebentou na porrada, cara Pô, mas vamos pegar meu TP aqui Tá, e meu TP tá muito alto Esse aqui é 1 milhão de TP Algo acontece com o Vegeta Ele está ficando transparente E uma duplicada roxa apareceu Você deve derrotá-lo para salvar o Vegeta Ai, cara Eu vou ter que salvar esse Verme Solente Não, é brincadeira É brincadeira Eu amo o Vegeta Então vamos lá Vegeta roxo, apareça Ah, tá Esse Vegeta aqui vai ser... Tá, ele é bem poderoso Não vai ser bem de boa, não Vou ter que virar o Blue Sai daqui, seu doido Beleza Super Saiyajin Blue e venha Nossa, ele é muito forte Que isso, cara Que isso, Vegeta Que isso, cara Beleza, tô batendo aqui no Vegeta Nossa, ele é muito forte, galera Nossa, senhora Vamos pegar meu TP mais uma vez Ele chegou ao limite Cópia do azul, Vegeta Já que ele vai usar o poder máximo É bom usar o poder máximo E ativar o meu Kaioken 20 vezes Vamos, Vegeta Apareça Porque agora eu já tô lindão Tá, como eu não tenho muito tempo Vamos, Vegeta Você já tá na forma Blue Meu Deus Ô, com o Kaioken eu tô O Kaioken é mana-mana Que é porrada, ó Tá, poxa Se liga Nossa Já era Esse daqui é muito roubado Vegeta voltou ao normal Mas parece que algo grande está vindo Uma notificou o Goku e Vegeta Que Trunks voltou Por uma razão desconhecida E ele está inconsciente Depois que acordar Ele explicou sobre o novo mal Que teria que enfrentar Na linha do tempo futuro Ai, rapaziada É a missão do Goku Black Se eu derrotar um Goku Black Eu acho que eu vou conseguir Liberar esse meu poder Como vai ser uma luta difícil É bom regenerar E chamar o Goku Black Um portal se abriu E Black passou por ele Quem é ele? Ele se parece com o Goku Então vamos lutar contra o Goku Black Que, meu Deus Ele é todo poderoso, rapaziada Tá Boa, derrotei o primeiro Mas esse não é o problema Eu tenho que derrotar o Rosé Vamos lá Para proteger Eu acho que agora é o Rosé Goku Black foi forçado a voltar para o futuro Mas destruiu a máquina do tempo O Supremo Aprendiz do Kaiô Do décimo universo Tem uma aura muito familiar ao Black Ai, rapaziada Agora é a hora de eu lutar contra o Zamasu Contra ele eu vou só de Blue Vai Talvez eu possa estar subestimando ele Ah, não Ele é bem fraquinho, galera É, ele é bem fraquinho Foi o que eu falei Dava pra lutar com ele só de Blue Que isso Ele só apanhou O quê? Como um mortal domina um deus? Sim, Zamasu Eu sou um mortal E tenho o poder de um deus, cara Mas vamos lá Que agora eu acho que é o Goku Black Puma conseguiu consertar a máquina do tempo Então agora você tem Uma segunda chance de derrotá-lo Vamos lá Tá, o Goku Black aqui vai ser bem de boa Não vai ser nada de boa Porque ele é muito forte Então é bom virar o Kaioken aqui Vai, Kaioken, ativa Pronto, dez vezes Vai, vamos com dez vezes, vai Nossa, o Goku Black é muito poderoso Imagina esse doido na Rosé, cara Nossa senhora Boa, derrotei Bom, já que agora vai vir o Rosé É bom ativar o Kaioken 20 vezes Venha, Kaioken Por favor, Kaioken Ai, meu corpo não tá suportando, rapaziada Boa, consegui ativar Mas o meu corpo tá tomando muito dano pro Kaioken Bom, se esse for o Rosé É só ele que eu preciso derrotar Goku Black se transformou em Super Saiyajin, Rosé E o seu poder é simplesmente inacreditável Bom, vamos lá então Ai, meu Deus do céu Venha, Goku Black Boa, é porra Ah, é mano a mano, rapaziada Ele tira muita vida Mas eu também tiro muita Meu Deus, tá Nossa, derrotei, rapaziada Ufa Deu um trabalhinho essa saga Que ainda não acabou Mas agora eu posso liberar o meu poder Então vamos lá, rapaziada Que eu vou liberar aqui o meu poder totalmente proibido Sim, galera Essa vai ser uma técnica proibida Antes de tudo Eu tenho que chegar ali na torre do Kamisama Que é lá que eu consigo o meu poder Vamos conquistar as esferas do dragão Lutar pela luta Agora que eu cheguei aqui Eu tenho bastante TP Eu vou ter que colocar todo esse meu TP Aqui em Will Todo não, né? Mas mais ou menos deixar com 5 mil de Will Boa E agora o meu SPI Que é o meu Kill Eu tenho que deixar no 10 mil no mínimo Até porque esse poder usa muito o Ki E se você sabe o que eu tô querendo liberar Eu desafio você que tá assistindo esse vídeo A comentar qual técnica secreta e proibida Eu vou usar agora É um desafio, hein? Bom, se eu não me engano Mano, eu tenho que falar com o Tranks Skills Infusão de Ki Eu acho que é essa, hein? E soco de Ki? Não sei Mas eu comprei os dois Bom, rapaziada Aqui eu queria comprar o Kill Apple Eu acho que é essa daqui Vamos ver Uh, comprei, rapaziada Comprei, mano Agora eu tenho uma espada de Ki E o dano disso daqui é um absurdo Ó, vou mostrar pra vocês aqui embaixo O meu dano com isso daqui Chega a 17 mil Ou seja, é muito forte E se eu dar um soco na mão Quanto de dano é? Vamos ver É 15 mil Ou seja, eu dou 2 mil de dano a mais Por esse poder tão forte Que ele usa muito o Ki E isso pode acabar me derrotando E me mandando para o céu mais uma vez E por isso Isso daqui é um poder proibido Que eu vou estar mostrando 100% do poder dele agora Antes eu vou pra casa dormir Porque o homem não é de ferro, né? Bom dia, rapaziada Vocês estão todos bem? Antes de tudo Pra eu não depender muito do Kaioken Eu vou fortalecer mais o meu corpo Eu vou colocar 8 mil em Com 8 mil em Dex E 5 mil em STR Eu acho que desse jeito aqui Eu tô legal E no quesito Soco de Ki Eu vou tentar aumentar no máximo Pronto, deixei no máximo Desse jeito Eu vou ter o meu soco de Ki 100% E eu vou usar isso daqui Porque a foice usa muito Ki E eu não quero perder muito Ki Por uma diferença de Seja só mil de dano Antes eu só vou pegar aqui Uma semente dos deuses, né? Até porque eu não tô fazendo nada Valeu, Goku Zamasu apareceu do nada E Goku Black Se tornou poderoso demais Para enfrentar A única maneira de derrotá-lo É treinar mais Né? Tá É, eu acho que pareceu Que eu já treinei, né? Mesmo eu não ter nutrinado nada Mas não tem problema Até porque eu tenho um poder Totalmente proibido Que o Black não conta com isso Eu já vou virar aqui O meu Super Saiyan Blue E tentar não depender Do meu Kaioken, rapaziada Depois de ver que Zamasu Participou da destruição do futuro Beerus decidiu eliminá-lo Usando o Hakai Beerus deu sua palavra De que com isso O futuro também será salvo Embora Beerus Parece muito seguro De sua palavra Você decide checar o futuro Mais uma vez com Tranks Goku e Vegeta Mas eles ainda não se foram Derrotar Zamasu E Goku Black Rose Nossa, agora é os dois Vamos ver se que isso daqui dá Nossa, o Zamasu já foi De boa noite Meu Deus Por isso que isso daqui é proibido Olha a força desse poder, cara Nossa, mas o Black é muito forte Meu Deus Olha a minha vida Meu Deus Que poder roubado, cara Que isso Mas olha meu kill aí em cima Como vai, tá? Vai que nem água Tranks conseguiu uma nova forma De Super Saiyajin Mas mesmo com todo esse poder O melhor que ele pode fazer É segurar o Black e Zamasu Até que você Goku e Vegeta Escapem Não há muito tempo a perder Você e os outros Voltam para salvar o Tranks Que estava no meio da luta Mas a massa decidiu Se infundir com o Black Usando potadas Já que estava quase selado Por Tranks Rapaziada Esse monte de história aqui Do Dragon Block Tá todo confuso Eu não sei se vocês estão entendendo Eu não tô entendendo Mas eu quero descer A porrada do Black Então vamos lá Apareça Meu Deus Olha isso Nossa, vamos bater nele Tá, ele é forte Nossa, mas olha o meu dano Tá, eu tô lutando aqui Eu acho que de golpe Meu Deus Eu quase Nossa senhora Calma aí Calma aí Amigo Calma aí Calma aí Dá, ele é muito forte Semente dos deuses E agora vai pra porrada Nossa, eu fui salvo pela semente Rapaziada Como eu tô muito forte A batalha dura pouco Mas eu também posso ir Também com pouco tempo Então acaba sendo Uma faca de dois gumes Ou eu mato Ou eu morro E desse jeito Eu não morri Então eu ganhei Então vai para proteger Você conseguiu destruir A barreira de luz De Zamasu Mas ele parece Se tornar instável Oxi Tem mais um aqui Tá lá embaixo Vixe Que isso Oh, ele tá com o coração roxo Muito forte Teleportando Que isso Zamasu Calma aí Cara Nossa, tá muito forte Meu Deus Semente Que isso Rapaziada Que dano eu tô tomando Mano Ah, poxa Pô, essa batalha Deu um trabalhão Rapaziada Que isso E vamos usar Para proteger Mais uma vez A raiva de Zamasu Está dando mais poder A ele Você terá que terminar Isso agora Antes que seja tarde demais Ai, galera Já que eu vou ter Que terminar com isso Aqui agora Eu vou ter que usar Logo a foice Que eu não queria usar Porque a foice É o poder mais proibido De todos E é bom eu usar O meu TP Aqui no meu SPI Cara Eu acho que desse jeito Aqui eu aguento Usar mais, hein Vamos lá Então, Zamasu Nossa senhora Olha isso Olha o dano Que esse miserável Tá me dando Mas eu tô batendo muito nele Que isso Ele vai me derrotar Nossa Ah não É um tapa Vai, vai É um tapa Dos dois Tá rapaziada Esse aqui foi arriscado Não fazem isso em casa Eu vou usar o TP Para proteger Isso não é bom Zamasu perdeu Mas de alguma forma Ele conseguiu se fugir Com o próprio mundo E começou a se expandir No universo Goku decidiu chamar o Zeno Para ele Mas ele decidiu apagar o mundo Você conseguiu fugir Para o passado Com os outros Whis decidiu ir com o Tranks Para uma nova linha Do tempo futuro Deixando para o Pius do futuro Saber sobre o plano do Black E evitar Que o problema Começasse se dando Tranks do novo mundo A se viver Rapaziada Eu li tudo errado Mas ignorem isso Por favor Até porque o Super Saiyan É muito lindo Sério Então vamos aqui Next Que isso Saca Oxi A Audi 2 Você decidiu contratar Hit para ter Uma segunda chance De infinitá-la Mas dessa vez Com toda a sua força Bom Já que é toda a minha força Eu vou ter que usar Essa foice Na real Esse soquinho aqui E o meu Kaioken 20 vezes Tá pedindo a minha toda força Então eu vou usar Toda a minha força Rapaziada Eu cheguei a 1 milhão De poder de luta 1 milhão Ficou muito poderoso Então vamos lá Aparece a Hit Será que ele tá forte? Ah galera Ele tá muito resistente Mas ele não me dá muito Não Ele dá muito dano sim Ele dá muito dano sim Mas eu derrotei ele já E vamos usar para proteger Chegou a hora Chegou a hora do Zeno Em Spoke Vai começar com um pequeno Evento preliminar Recontre o Iz No mirante do Kami Para perder a ele Telepostar para você Outra dimensão No reino nulo Rapaziada Eu cheguei Eu acho que na saga Do torneio do poder Cara Eu acho que isso aqui Vai ser bem divertido Mas eu também vou parar De usar essa força aqui Porque ela é muito proibida Eu acho que vai ficar Muito roubado Eu estar usando o poder Proibido Para ganhar a saga Mas foi desse jeito Que eu consegui liberar O poder proibido Aqui do Dragon Block Super O poder proibido